O que foi, Juliane? O que que aconteceu? A gente... A gente passou, a gente passou, João, a gente passou! João, por favor de Deus, a gente passou, graças a Deus! A gente vai pra bota em uma das melhores escolas do Brasil! Onde tem Henrico, onde tem gente mimada, onde tem Patricinha! Eu tô muito feliz! Meu Deus! Vou tacar na cara das inimigas! Vamos, João, vamos arrumar as coisas pra amanhã! Ai, que demora! Finalmente chegou, hein? Ah, o Lucas pediu pra gente dar carona pra ele! Ai, ele sempre pede carona! Você viu o que postaram no grupo da escola hoje? Dois alunos vão entrar! Dois alunos? No meio do ano? Que história estranha! Vai ver, eles se mudaram pra cá agora, né? Oi, gente! Lucas, da próxima vez que você quiser carona, avisa um de antes, tá? Tá bom! Ai, pá! Ficarão sabendo que vai entrar gente nova? Claro, né? Tá todo mundo sabendo! Eu não tô gostando nada disso! Ai, Verônica, deixa eles! O que que tem? Me? Me anas, velho! 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 Cheguei! Cheguei, cheguei! Demorei meia hora pra arrumar a gravata, mas vai desse jeito mesmo e dane-se! Você tá pronto? Tô! Então vamos! Aproveitando que hoje é o grande dia, eu tenho uma coisa pra falar! Pode falar, Juliana! Acho melhor eles não saberem que nós somos bolsistas! Por quê? Eu sei que eu falei todo aquele negócio que dinheiro não influencia em nada, mas nessa nova escola é um recomeço da minha vida! Eu quero que todo mundo goste de mim! Ai, não sei não, Juliana! Não é nada demais! É só eles não saberem que nós somos pobres! Por favor! A gente é amigo já faz muito tempo, faz isso por mim! Pensou se eles descobrirem? Aí mesmo que eles vão nos odiar! Calma, João! Eles nem vão descobrir! Vamos que agora já tá ficando tarde! Tchau! 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 são novos? Sim, nós acabamos de chegar. Que legal. As pessoas estavam mesmo perguntando quem são os novos alunos. É nóis mesmo. Eu sou a Juliene, ele é o João e você é... Carol. Nome bonito? Obrigada, você também. Eu acho que eu aprendi essa escola pra vocês. Ah, que bom. Eu achei que eu ia ter que fazer isso sozinha. Que barulho é esse? Tem que tá parecendo uma novela. É mesmo. Deve ser os alunos novos. Ah, meu Deus. Lá vem. E aí, galera? Uma nova no pedaço. Gente, ela é muito engraçada. Ela é engraçada mesmo. Para de rir, Bela. Ela tá pagando mico. Deixa eu apresentar eles pra vocês. Essa é a Juliene. Prazer. E esse é o João. Prazer. Juliene é de nome estranho. Meu nome é Juliene mesmo. Primeira edição limitada. E vocês são o quê? Verônica. Bela. E Lucas. Legal esses nomes de vocês. Você tá debochando da nossa cara? Claro que não. Eu só tô fazendo elogio. Sei. Calma, gente. Não vamos ligar. Ei, eu te conheço de algum lugar. Ah, eu nunca vi vocês. Você tem certeza? Você parece familiar. Vamos embora, Juliene. Não! Eles não querem treta. Vai ter treta. Vou discutir com vocês até o dia amanhecer. Carol, por que eles entraram agora? Eles me falaram que era de outra cidade. Eles não são bolsistas, não, né? Não. Eles me falaram que os pais deles são médicos. São muito ricos. Tá bem estranho. Você não acha? Ricos e se comportam como favelados. É mesmo. Ah, mas eles são legais. Aquela Juliene é uma escandalosa. E aquele João? Eu tenho certeza que eu já vi ele em algum lugar. Enfim, quer a ajuda com o dever de história? Claro, né? Vamos para a área verde. Mas o que aconteceu? São aquelas meninas de ontem de manhã. Hã? Do que você está falando? Aquelas meninas de ontem de manhã cedo que eu fui devolver o dinheiro para elas. Aquelas que te chamaram de Mandy? Sim. Essa não. Elas não podem te reconhecer. Senão vão saber que a gente é pobre. É, mas eu acho que elas não vão me reconhecer, não. Espero. Vamos sentar ali na área verde? Podem sair. A gente também estuda na escola. E você não pode mandar a gente sair. Escuta aqui. Verônica. Deixa eles em paz. Vamos sentar aqui mesmo. Então, Juliana e João, a Carol falou que o pai de vocês são médicos? Médicos? Médicos, sim. Eles são médicos. Eles mudaram de São Paulo. Então, por isso que a gente está aqui. Eles tiveram que se mudar. Legal. Vocês estão postando as paras de puxar assunto com eles. Vamos estudar. Maravilhoso. 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 Carol, me explica isso direito. Você não tem que limbo nada nessa matéria. Maravilhoso. 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 Aqui tem a relação a este texto aqui. Aí tem que ler esse texto. Aí você vai entender esse. Como assim? Primeiro ler esse, primeiro entender esse. Ai, senão já bateu. Ainda bem. Vamos para a pracinha. Quer ir também, Carol? Ah, pode ser E vocês não estão convidados Bom, Juliê, deu por hoje Ué, e o lanche? Aqui é a escola particular, eles não dão lanche de graça Que? Sério? Como assim, gente? Achei que escola particular é tão banquete, gente A hora do lanche é a hora que mais me deixa feliz na escola É o que me dá vontade de estudar Ah, até que eles são legais Eles não me passam nenhuma confiança Ai, eu concordo com a Carol Eles podem ser um pouquinho legais, né? Ai, daqui a algumas semanas vai ser o meu aniversário E eu vou convidar todos vocês, vai ser incrível É sério que você vai me convidar? Claro Vai ser uma festa muito incrível Muito obrigada De nada Nossa senhora, agora tem que ver a roupa, né? Ah, eu já tenho uma roupa E vai ser muito bonito Ah, eu já tenho uma roupa Ah, eu já tenho uma roupa Viu, Juliane? Mesmo a gente pagando de rico, eles não foram com a nossa cara Calma, foi só o primeiro dia Eles vão aprender a gostar da gente Vocês vão, você vai ver E se eu não causar naquela escola, eu não me chamo Juliane Lembrando que eu estou stalkeando ao máximo as pessoas que me seguirem Seguirem a minha prima e seguirem a Maria Luisa Todos os arrobas estão aqui na tela Então não perde tempo Vai lá e eu vou stalkear ao máximo Beijo Tchau